Olá, leitores da Folha de Pernambuco, meu nome é Paulo André, eu sou curador da exposição Postar Art Design, é a quinta edição de uma exposição promovida pelo Festival BiltroVoc, que vem promovendo o mapeamento dessa produção de artistas, designers, ilustradores relacionadas à música e esse ano, no subantenário do Chico Science, essa foi a forma que a gente encontrou de homenageá-lo, mostrando ao público o acervo que eu tenho como ex-produtor dele, disponível ao público pela primeira vez em Recife. Bom, essa parte, essa sala inteira aqui da exposição é a parte internacional da carreira do Chico Science na São Zumbi. São cartazes da Bélgica, Alemanha, Suíça, Estados Unidos, de vários festivais que a banda participou, então eu tinha essa preocupação com a memória da banda e consegui ter esse acervo e mostrar para o público. Por exemplo, uma das curiosidades desses festivais internacionais é um dos festivais mais importantes do mundo, que é o Montré Jazz Festival na Suíça, que nesse ano que o Chico Science da São Zumbi participaram, o Bowie, o David Bowie, foi o cara que fez a arte do festival. Então, a gente perdeu o David Bowie há pouco tempo, também foi uma forma de trazer esse cartaz que acho que nunca tinha sido... Aqui, por exemplo, é o cartaz de uma coletânea chamada Red Hot and Real, onde o nome do Chico aparece ao lado de grandes nomes da música brasileira, mas também da música internacional. Foram colaborações de artistas internacionais. Esse cartaz é bem curioso porque, apesar de ser o cartaz de um festival em Nova York, ele foi feito pelo J. Borges de Biserros, é uma xilogravura do The Brazilian Music Festival, a primeira edição do The Brazilian Music Festival, que tocaram Chico Science na São Zumbi, no do Livre S.A. em Banda de Pífano, os dois irmãos de Caruaru. Então, é Pernambuco fazendo a estética lá de Nova York. Aqui é um cartaz incrível de um festival de pop e rock nessa cidade belga de Doho. Então, o festival tem o mesmo nome da cidade. E Chico Science na São Zumbi aparece ao lado também de grandes nomes da música pop, como Ministry, Beck, J. Love, Moshiba, Iggy Pop, Frank Black, Biohazard. Então, esse cartaz mostra onde Chico cabe, onde é o lugar do Chico Science da Nação Zumbi. na música pop mundial. E eu acho que a exposição deixa isso bem claro quando mostra o nome dele ao lado, por exemplo, do Nick Cave. Que o Chico encontrou o Nick Cave num show em Olinda em 91 e não imaginaria que cinco anos depois estaria dividindo o palco com o Nick Cave na Áustria. Aqui a gente tem o festival da cidade de Lausanne, na Suíça. O festival Cactus de Bruges, na Bélgica. E aqui, o festival de Karlsruhe, na Alemanha, que era um festival de verão, onde Chico dividiu o palco com a cantora africana Angelique Kidjo, que tocou aqui no Carnaval de Pernambuco há uns dois, três anos atrás. Aqui é uma sessão de fotos que um fotógrafo grego que mora em Nova York fez, do segundo e último show do Chico em Nova York. Aqui a gente pode ver onde a música do Chico e da Nação chegou. São certificados da World Music Art Zero de fevereiro de 95, depois de março de 95 e já em afrosuperdemia, agosto de 96, onde eles aparecem entre os dez nomes mais tocados daquele mês nas rádios europeias, que topam a música africana, latino-americana, caribenha. Enfim, essa música um pouco fora desse universo é chamada World Music. Aqui são matérias em jornais da Suíça e aqui é um cheque bem curioso de um dos inferninhos, né, dos clubes pequenos mais famosos do mundo, que é o Civi Tibis, nominal a mim para pagamento do Chico Science e assinado pelo Hilly Crystal, que é o fundador do clube. Então, nessa noite, a gente conseguiu atrair o David Byrne, líder dos Topping Heads, da gravadora Luacabot, para ver a banda no Civi Tibis e a gente provocou um reencontro do Hilly Crystal, fundador do clube, com o David Byrne, que tinha surgido no clube com a sua banda Talking Heads, junto com Ramones, Television, Blonde, New York Dolls e tantas outras bandas que, no início de carreira, tocaram no Civi Tibis e 20 anos depois a gente estava lá. Essa parte aqui da exposição já é a história mais ligada ao Brasil e ao Recife, na Instituição Science em São Paulo, os cartazes dos primeiros abertos do Hilly Crystal, que Chico tocou. Um disco de ouro das 100 mil cópias vendidas de Afrociberdemia, que a Sony produziu e deu de presente para mim como produtor e para a banda, em homenagem a essa meta superior a 100 mil cópias na época, isso em 97. Cartazes do Baile Perfumado, que foi a retomada do cinema pernambucano, contemporâneo do Mangue nos anos 90, e a trilha sonora com Chico Science, Fred 04, Múcio Maia, Siba. Então, tem uma relação aí do Chico com o cinema pernambucano também. Que bom que deu tempo dele ter essa relação. Aqui são vários cartazes de shows do Rio de Janeiro, Campina Grande, Recife, Rio de Janeiro. Aqui é o encarte da Coletânea Rei, que é um tributo a Roberto Carlos, que o Chico fez a versão de Todos Estão Surdos, e é um desenho do Angelique, do encarte. Aqui são dois lados, cartazes de rua maiores, que iam nos muros. Um da Transamérica, de um estúdio ao vivo que eles fizeram em São Paulo, e o outro de 1995, quando o Abril Provoque ainda era no Circo Maluco Beleza, e o Chico era a atração principal de um dos dias. Aqui a gente quer mostrar como a arte, as artes visuais foram influenciadas por Chico. Vários estilos, alguns artistas amigos, outros não, que se inspiraram nele para, de alguma forma, produzir suas obras. Aqui é uma foto curiosa do Kleber Mendonça Filho, que cobria audiovisual para o Jornal do Comércio, e ele foi cobrir a gravação do clipe de A Cidade, e fotografou o Chico do bucho para baixo, no Mangue, onde hoje é um motel em Swap, onde foram rodadas as imagens do clipe A Cidade, do disco da Lama Autos. Aqui nessa sala a gente tem a Le Freitas, um artista jovem, de menos de 30 anos, mas que retrata o Recife e o Chico, que eu acho que é a relação perfeita, o Chico canta o Recife como poucas pessoas, e o Recife que o Chico não chegou a ver, que é essa escultura do Brenão, o Chico não chegou a ver pronta, mas hoje estão juntos aí no quadro da Le Freitas. Bom, aqui é o que a gente chama de memorabilia, que é a memória material, o vinil do símbolo à cidade, um vinil que o público não teve acesso, foi enviado para as rádios, foi o primeiro registro fonográfico de Chico Salles na São Zumbi, que nunca foi comercializado, e aqui a versão japonesa do disco da Lama Autos. O disco foi lançado no Japão, na Europa e nos Estados Unidos, e essa é a versão japonesa da Lama Autos. Aqui tem os postais que a gente produziu, esse aqui para mandar para os internacionais, para os lugares onde a gente passou, os festivais, centros culturais, casas noturnas, e aqui um postal que a gente produziu para mandar para os contatos brasileiros, uma parte da memorabilia da banda. Bom, aqui é a nossa coleção com seis latinhas, na parceria com a Cachaça Pitu, e agora a parte também da memorabilia do festival. Bom, pessoal, a quinta edição da mostra Poster Art Design, que é uma ação paralela do Festival Abre para o Roque, é aberta ao público, só fecha às segundas-feiras o Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães, então de terça a domingo, de meio-dia às seis da tarde, a mostra continua até a terceira semana de maio, quando ela vai integrar a exposição da Semana Nacional de Museus. Então ainda tem mais três semanas para vocês visitarem e ver de perto um pouco a história desse ícone da música pernambucana, Chico Sainz.